Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé e tá no ar mais um Halé News edição da noite. Bom galera, antes de começar esse vídeo não esquece de deixar esse like porque ajuda muito o canal, sem contar que vocês são notificados aí em próximos vídeos. O YouTube tá meio que funcionando dessa forma, então se vocês puderem ajudar, vou agradecer demais, tá bom? Então, seguinte turma, muita gente tá mais do que interessada em ver esse fim, essa roubalheira de imposto que tá sobre os jogos no Brasil, né galera? Muita gente mesmo. A gente não aguenta ver os nossos vizinhos americanos lá pagando 50 dólares em um jogo, se você for converter direto aí, ainda dá 150 reais, ainda é muita coisa, né? Pelo preço do dólar que tá absurdo, mas cobrar 250, 300 reais num jogo que custa 50, 58 dólares é muita coisa. Isso é devido à carga tributária em cima dos jogos eletrônicos. Eu não sei se ainda tá valendo, mas me parece que é considerado, entra na categoria de jogos de azar. Videogame, jogos, enfim. Enfim, se tiver algum advogado, se eu tiver falando alguma besteira, tô aberto a correções, tá bom? Mas eu vou falar pra vocês de que isso está dependendo do seu voto, sim, a resolução desse problema que sobrejudica o nosso bolso e eu tenho mais que obrigação em divulgar esse tipo de matéria. Então eu tenho certeza, a gente tá com quase 62 mil pessoas, se cada um der o like e divulgar no seu Facebook, que a gente consegue aí um número muito grande de pessoas pra assinar essa votação, né? Pra dar o seu voto. Eu vou ler a matéria na íntegra e a gente comenta no final, tá bom? Vote sim para impostos mais justos sobre os jogos no Brasil. Eu tô lendo uma matéria que tá no site da galera da Xbox Power e diz o seguinte, nós estamos acompanhando desde o começo a petição pública que surgiu pra buscar impostos mais justos pro comércio de jogos no Brasil. A ideia original era a redução de impostos sobre o gamers de 72%, cara, 72% a carga tributária pra apenas 9% que foi divulgado no site. E teve tanto sucesso que recebeu o apoio de mais de 74 mil pessoas dos 20 mil que eram necessários pra levantar isso daí. Na época, mais precisamente em junho de 2017, o senador Telmário Mota havia dito que a proposta seria analisada pelo Congresso. E em alguns dias atrás ele a atualizou novamente dizendo que ela foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a CDH, e que deixava bem perto da efetiva redução de impostos sobre os jogos eletrônicos. Bom, finalmente a proposta avançou rapidamente dessa vez e foi aberta uma nova consulta pública acerca da proposta de emenda à Constituição nº 51 de 2017, a PEC 51 barra 2017. Ela acrescenta a linha F ao inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os consoles e jogos para videogames produzidos no Brasil. Essa mudança é algo que não irá apenas beneficiar os jogadores, com preços mais acessíveis, como também irá fomentar, ou seja, vai fervilhar aí, como é que eu posso falar? Acho que não é bem a palavra. Vai aumentar o mercado de jogos e consoles no país, trazendo mais investidores. Vocês sabem que a Nintendo, por exemplo, rachou fora tem pouco tempo, mas já tem rumores aí falando que ela está querendo voltar. É imprescindível o seu voto e mostrar a força da comunidade gamer no Brasil, sendo que a gente luta muito por isso, né? E por essa melhoria aí de impostos. E eu vou deixar no final dessa matéria, na descrição desse vídeo, o link para você votar. Você precisa estar logado ou no Twitter, ou no Facebook, ou no Google+, para dar o seu voto. Então é importante você estar autenticado nessas redes sociais. E a partir de agora, realizeiros, estou contando com a ajuda de vocês para divulgar essa votação. No Facebook de vocês, escreve lá. Galera, vamos votar para diminuir o imposto dos jogos. Tem 62 mil pessoas. Eu espero de coração, galera, que esse vídeo rode muito, muito. E depende muito de você dar o seu like aí, tá bom? Estou contando muito com vocês. Deixa o seu like aqui no vídeo. Se não é inscrito, se inscreve. Seja muito bem-vindo. Me segue nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live. Pode me seguir lá na live também, na live. 12 mil seguidores. A gente está lá, inscritos, não seguidores. Xbox Live, Blog e Ralé. Twitter, Facebook e Instagram. Todos eles, Blog e Ralé, tá bom? Então conto com a ajuda de vocês. Estamos juntos e misturados. E Deus abençoe a cada um. Fui, valeu.